Semitinares, categoria Médicos do Senhor, a pele incluindo Médicos do Senhor 3. E no palco, vamos nos atletar. Dibbíblio 303, Juan Henrique Domingos. Ângelo Muno. Dibbíblio 305, Robson Costa da Silva. Agora temos umas caras novas, parece que todos são só da Sênior, né? Sênior 228, Carlos Santos. Sênior 228, Mildo Contino Ferreira. Sênior 228, Mildo Contino Ferreira. Sênior 218, Mildo Galdana Barbosa. Sênior 228, Mildo Contino Ferreira. Vamos lá, temos 5 atletas, temos o atleta Thiago. O Thiago bem seco, né? Piada interna aqui do senhor Fernando Marques, que estava comigo aqui. Bom, enfim, estamos lá. É uma categoria muito... Olha esse rapaz. Que categoria difícil. É o Thiago. Muito bom. Do lado dele também, o Robson Costa. Isso, na sua tela você vê aí. A categoria Men's Physique Senior, até incluindo 1,73m. Está na disputa aí os atletas 303, Juan Henrique, 304, Ângelo Muro, 305, Robson Costa, 306, Thiago Augusto e 307, Ronaldo da Silva. Esse foi o primeiro leenado. Agora foi a primeira disputa aí. Não, foi um ciclo, né? Foi, foi. Então eles vão... É eliminatório, né? Eles vão chamar os dois de 5 e depois os top 5. Temos o atleta do Rio de Janeiro, o Cleiton Santos. O atleta 309, Felipe Coutinho. Olha o Felipe Coutinho aí. Novamente, o Henrique participou da duplas, né? Sim, sim. O Henrique participou da duplas. 310, o Flávio Pereira, 311, Danilo de Almeida Barbosa. Para fechar, 312, o Lucas Gonçalves. Já dá um palpite aí? Já tem um top 6, já. Na verdade, o... O atleta está faltando um pouco de tinta. Sim. A abertura é fundamental. Eu creio em um atleta aí faltando tinta. O atleta que a gente chama bastante atenção para o atleta 306, Thiago Augusto e 307, Carvalho. Na primeira line-up. Também de Minas Gerais. Também de Minas. Pouso de Minas. Bastante atenção. Temos o Felipe Coutinho também. Eu gosto da linha dele. Uma cintura bem fina. Está bem denso, o ombro bem marcado. Sim. Excelente. Qual é o atleta que você falou agora? O atleta Felipe Coutinho, 309 e o 306, Thiago Augusto e os atletas que chamaram bastante atenção. O Felipe Coutinho, 309. Ele já veio bem na outra categoria. Sim. Chama na nossa atenção. Na nossa atenção. Vamos ver o top 6 da vitrine. Não, Thiago Augusto e o Zé de Carvalho de Minas Gerais do muito bem também. Gostei da bermuda do Juan, do 303 ali. Uma bermuda americana. Santa Catarina. Vamos acompanhar o top 6. Vamos acompanhar. Está difícil também. É uma categoria muito, muito, muito difícil. Nós estamos batendo mais de 10 horas de live. Só a Black Scope faz isso por você. Número 303 é o Juan, 304 é o Angelo, 305 é o Robson, 307 é o Ronaldo, 309 é o Felipe Coutinho e 311 é o Danilo Almeida. Bom, o que você já gostou do 306, que é o Thiago Augusto de Minas Gerais, não veio para essa primeira disputa. Talvez seja a questão do volume. Como não se trata de muscular, menos physique, qualquer volume que seja um pouquinho exagerado, realmente sai da categoria e é o certo, né? Sim, exatamente. Mas é um atleta muito bem condicionado. Muito bem condicionado. Eu não venho de muita diferença desse atleta para o atleta, por exemplo, de 1.305, que entrou agora até o Robson da costa. A linha dele também me agrada muito. Sim. O número 319 é um fenômeno, Felipe Coutinho. Sim, e ele está com uma qualidade de pele muito boa. Sim. A tinta está muito boa também. Excelente. Eu ainda gostei dessa primeira linha, viu? Eu incluiria nesse caso aí o Thiago Augusto. Sim, sim. É um porcento de falta também. Mas eu já vi, no dia de hoje, ir para o combate, os seis primeiros, e no segundo learn-up, vi um atleta bom. E na hora da disputa da final, o atleta que entrou no segundo, sem incluído, tem para os seis primeiros. Pode ser. Eu vi isso hoje. O atleta que não estava nesse primeiro learn-up, vim depois e consegui ir ali, até, acho que foi em quatro lugares o atleta que estou falando aqui. Galera, 305 mega condicionado, Robson Costa da Silva. A gente também, a gente também concorda com você, internado, com você que está ligado na nossa live aí. Concordamos. E a galera, olha aqui, isso que é engajamento, meu irmão. Vim, você já tinha visto isso ou não? Mais de 1.200 pessoas em live. Simultâneas. Simultâneamente. E a galera mandando caveira. Não para de mandar caveira, porque a galera quer o kit, a galera quer o suplemento. Vamos, Muro. Angelo Muro com a torcida aí, o Rio de Janeiro em peso, né? Olha que legal, o atleta número 306. Ele me agrada bastante. O Thiago também me agrada muito. E para mim, ele não está com o volume exagerado, ele está bem estético. São quatro atletas aí que estão na sua vela agora. Sim, sensacional. Está de frente. Temos aqui o Fernando Marques, posando um em Suzuki. Fernando Marques aqui na cabine. Claramente leva bastante jeito. Você conheceu o Fernando Marques, homem? Na verdade, já me premiou, né? Já me premiou. Quando você começou a treinar, você já sabia que era o Fernando Marques? Já, já sabia. Você começa a treinar, de repente, que ela vai te premiar. Tinha uma foto dele lá na academia, assim, ó. Sim, aí. O atleta 310, vem muito bem, o Flávio Pereira, de Minas Gerais. O meu 308 também vem muito bem, que é o Cleito dos Santos. E o atleta 306, Thiago Augusto. Muito bem também. Vamos ver se vai ter alguma alteração. Mas acho que não, agora só a foto oficial. Ele sai. É, mas lembrando, galera, que a gente está vendo aqui de cima, é uma coisa, né? Os arcos estão lá perto. Nem sempre a nossa opinião é, né? Quem está mais perto, consegue ver melhor. Ele pediu um perfil direito. Direito? É, mas acho que vai ser só a foto agora. Eu acho que é só a foto. Só a foto, a foto oficial da categoria. É isso. É, semifinal. É, inatório. Provavelmente os seis primeiros foram os que finalistas, né? Eu acho que vai ter uma mudança aí. E vão incluir o Thiago e o Robson. O Robson está muito condicionado. E o Thiago também. Beleza, corta pra gente. É isso. Bom, vai para o Thiago e o Robson. O Thiago e 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 o Thiago. Bom, vai para o conflito agora. Os seis atletas que se classificaram para a final da Mêncio de Zicsenia, até incluindo o metro e 73. O Juan Henrique, de Santa Catarina, já sublou palco. Na sua tela está o 304, o Ângelo Muro, que está com uma torcida enorme aqui no YouTube. Aí vem o atleta de 307, o Ronaldo da Silva, do Pará. Vai completar o time o 309, o Felipe Coutinho. Atleta do Espírito Santo e também o atleta 311, o Camino de Almeida Barbosa, da Bahia. Na sua tela aí está o Ronaldo da Silva, do Pará. Na sua tela agora o atleta Felipe Coutinho Pereira, também um dos favoritos para essa categoria. Estou jogando muito bem a quantidade de favoritos. Tem um serrate muito bom. Ele é largo também, né? Como você tem que ter uma cintura mais fina, nesse caso, as remadas aí... Sim, contam bastante. Bastante barra fixa. Bastante barra, né? Terra também. Terra também? Terra é um exercício que é mais fácil. Eu tive uma aula aqui ontem com o Odilon e com o Norton e com o Caverna sobre isso. Estávamos falando justamente isso, da pegada pronada ou a pegada supinada. Ou uma pegada pronada e a outra supinada. Eles me passaram aqui ótimas dicas sobre esse exercício. Vamos lá, irmão. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Bom, de costas, vamos lá. Espero que essa galera saiba pousar de costas. O Felipe... O Felipe... O Felipe... O Otinho aposta muito. Eu tenho essa importância de afastar muito a perna na hora de fazer uma pousa de costas. Totalmente de frente. Olha que essa também, o central ali, o... Está de longa da preta, é muito bom também. Isso aí. Vamos trocar. Troca, né? Sim. É, assim você não tem um padrão de colocação. Não importa a posição que cada um fica, os árbitros dificilmente eles trocam especificamente. Por conta da... Especificamente. É, assim. É, assim. Para notar mesmo. É, para ver ali. Vai te apresentar para todos os árbitros de verdade, né? Exatamente. Dificilmente eles confrontam um com o outro. Percebem isso. Mas a pessoa é sua direita, quer dizer... Realmente eles fazem dúvida. Ah, um e outro, colocar um lá no outro. Não, eles não fazem. Deixa um mistério, irmão. Sim. Vamos ver agora essa posição. Esse quarto de volta, tem que ver uns atletas inclinados, ó. Ó, reto já ganha ponto. A gente fala do pontinho aqui. A melhor que eu não gostar muito desse afastamento de pernas dele aqui, esse afastamento de pernas. Eu acho, não sei se perde ponto ou se pontua mais. É. Bom, de toda forma, aí foi a apresentação dos seis finalistas da Men's Physique Senior até incluindo 1,73m. Agora nós vamos...